Item 12, processo 48.500, 14.35, 2014, 71. Recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Votorantim, comercializadora de energia limitada, em faixa de decisão, comunicado por meio do ofício 273 de 2014 da SEM, que indeferiu o pedido de impugnação da recorrente sobre a exigência de vinculação do empreendimento para o leilão número 5 de 2014. Diretor-relator, doutor André Petone. Em 21 de março de 2014, pela portaria 118, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de realizar direto ou indiretamente o leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, o leilão A de 2014, para início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de maio, e a portaria estabeleceu que o leilão deveria ser realizado em 25 de abril. A mesma portaria determinou ao anel elaborar os editais, os anexos e os competentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, bem como adotar as medidas necessárias para a realização do leilão em conformidade com as diretrizes definidas pelo Ministério. Além disso, determinou que o edital deveria ser publicado com no mínimo 15 dias de antecedência em relação à data de realização do leilão e que a contratação de energia elétrica deveria ser formalizada por meio de uma das seguintes modalidades de contrato, com prazo de suprimento a iniciar em 1º de maio e terminar em 31 de dezembro de 2019. Então, o que é as modalidades de contrato do leilão? Então, em 28 de março, a CEM emitiu a nota técnica 32, na qual recomendou a aprovação do edital nº 5 e os modelos dos contratos, por quantidade e por disponibilidade. E, em 1º de abril de 2014, na reunião da diretoria colegiada, instaurou-se, então, a audiência pública nº 1, 2014, na modalidade de intercâmbio documental, de 2 de abril, às 9 da manhã, às 7 de abril de 2014, para obter subsídios e informações, a fim de aprimorar o edital do leilão nº 5 e os modelos de CCARs por quantidade e disponibilidade anexo ao edital. A portaria 136, de 3 de abril de 2014, alterou a data de realização do leilão para 30 de abril e as contribuições encaminhadas na consulta pública nº 1 foram avaliadas e consolidadas pela CEM e constam da nota técnica 39, de 11 de abril. Em 15 de abril, na 12ª reunião pública, a diretoria da ANEL aprovou unanimemente, então, o edital do leilão nº 5 e os modelos de CCARs por quantidade e por disponibilidade. Essa decisão resultou na emissão da resolução homologatória nº 1.170. E a Votorantim, comercializadora, Votoner, apresentou à comissão de leilões de energia existente pedido de impugnação sobre ter de apresentar a declaração de vinculação do empreendimento, o anexo 9 do edital. E por meio do ofício 273, de 23 de abril, o presidente da comissão de leilões de energia existente indeferiu o pedido de impugnação da requerente. Irresignada, a Votoner, em 24 de abril, interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do ofício da CEM de nº 273, solicitando acolhessem os argumentos apresentados e assegurassem a participação da Votoner no certame sem ser compelida a apresentar a ilegal exigência, ao ver da Votoner, a ilegal exigência de vinculação de empreendimento para comprovação de laços provenientes de empreendimentos de terceiro. Pelo despacho nº 1338, de 29 de abril de 2014, o diretor-geral do Anel não conheceu o efeito suspensivo requerido pela Votoner, por não se encontrarem presentes os requisitos dos ensinadores da suspensão. E, em 3 de novembro, o processo foi distribuído a essa relatoria e ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria não examinou esse recurso, mas aqui, até do ponto de vista fático, a informação de que esse empreendedor conseguiu uma liminar para participar do leilão sem essa exigência da vinculação e foi vencedor no leilão. Então, aqui teria até uma questão de ausência de interesse de agir. Mas, em relação ao mérito do que ele sustenta, ao mesmo que nós sustentamos também na nossa defesa, isso aqui é um ponto que está nas diretrizes da portaria do Ministério de Minas e Energia. Então, nós não temos discricionalidade em relação às diretrizes, portanto, esse argumento de abusividade não poderia ser acolhido pela ANEL. Então, são essas considerações da Procuradoria em relação a esse processo. Então, quando a divulgação da minuta do edital para a consulta pública, em 2 de abril, a recorrente contribuiu argumentando que a declaração de vinculação de empreendimento seria abusiva, pois contrariava a lógica da comercialização de energia elétrica, conforme a regulação vigente. Sustentou que a legislação exigia a comprovação de laço para a venda de energia elétrica, o que poderia ser comprovado por contratos, não necessariamente por titularidade de empreendimentos de geração. Tais argumentos foram indeferidos, tanto na análise das contribuições acolhida pela diretoria da ANEL, quanto no exame do pedido de efeito suspensivo pelo diretor-geral, pelo fato de o disposto no edital estar conforme o disposto no parágrafo 8º do artigo 2º da portaria 118 do Ministério de Minas e Energia. Nesse sentido, a decisão do presidente da Comissão dos Leilões de Energia Existente não poderia ter sido outra, senão a de indeferir a impugnação. Verifica-se nos autos que a Votener participou do leilão e sagrou-se vencedora ao comercializar energia proveniente de 5 empreendimentos. Das usinas Barra Grande, Campos Novos, Capim Branco 1, Piraju e Salto do Rio Verdinho. E diante da superação e da quase integral implementação do cronograma proposto, julga-se que o único objetivo da alteração, proporcionar melhor acompanhamento do empreendimento e da fiscalização, está prejudicado. Ademais, pelo fato de o disposto no edital estar em conformidade com o fixado na portaria do Ministério e da participação exitosa da recorrente no certame, entende-se que o objeto do recurso administrativo interposto pela Votener está prejudicado. Assim, não merece conhecimento o recurso. Destaca-se, contudo, que nos termos do parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 9784, não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício fato ilegal, desde que não ocorrer a preclusão administrativa. E nos autos, constata-se que a decisão impugnada não padece de vício de legalidade. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.14.35.2014.71, voto por não conhecer do recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Votener em face do ofício 273, de 23 de abril de 2014, que indeferiu o pedido de impugnação da requerente sobre a exigência de vinculação do empreendimento para o leilão 5.2014, em razão da perda de objeto do pedido. É o voto. Em discussão... Só fiquei com uma dúvida. É porque aqui ela participou por força de eliminar. Mas aqui está aparecendo que tem empreendimento vinculado. Cada uma delas tem empreendimento. Então, ela atendeu o requisito de vinculação? É uma informação para checar com a comissão. Tem vendedor, tem empreendimento, né? Aí, eu não sei nem por que ela não desistiu também, né? Se ela atendeu... Tá bom, então. Ok. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora exigiu por não conhecer do recurso administrativo com efeito de... Pedido de efeito expensivo interposto pela Votarantim, comercializadora de energia limitada, em face do ofício 273.2014, sem anel, de 23 de abril de 2014, que indeferiu o pedido de impugnação da requerente sobre a exigência de vinculação do empreendimento para o leilão 5.2014, em razão da perda de objeto do pedido. Próximo efeito. Próximo efeito.